Música Noutro tempo a fidelia Que deu praia de restaurar-me Andava pela moraria E muito palácio da vida Descantes e guitarras Andava pela moraria E muito palácio da vida Descantes e guitarras A história que eu vou contar Contra uma série de velhinhas Certa vez que eu fui cantar Ao salão do titular Lá para o passo da rainha Certa vez que eu fui cantar Ao salão do titular Lá para o passo da rainha Mas certa noite houve alguém Que eu lhe disse Quem lhe fala É embossado, nota bem Que hoje não fico ninguém É embossado nesta sala É embossado, é embossado É embossado, é embossado Anta admiração geral Levantou-se o embossado É embossado, é embossado E é embossado, é embossado Tão faltando três quadras.